Saudações! Esse é o Perguntas Duras, a revisão final sobre os cards numerados do UFC, o Pay Per View, os mais importantes. Aqui a gente passa a régua e define quem é favorito, quem não é, quem vai vencer, quem vai perder. E esse Perguntas Duras é sobre o UFC 302, nesse sábado, em Nova Jersey. Disputa pelo Cinturão dos Leves, Islamahashev versus Dustin Poirier. Tem Paulo Borrachinha contra Sean Strickland. E vamos falar também da luta do Malhadinho contra Alexander Romanov. Gilbert Durinho está aqui comigo. Gilbert Durinho, vamos cair dentro aqui. Queria perguntar primeiro sobre Malhadinho e Alexander Romanov. O Malhadinho vem de a primeira derrota dele no peso pesado do UFC para o Curt Blade. E dá para ver o copo meio cheio, meio vazio ali. Qual seria o copo meio cheio? Ele pegou o cara que, na teoria, é o melhor wrestler do top 15 do peso pesado e no primeiro round anulou. Beleza, não chegou perto de finalizar, não bateu no chão, mas anulou. Botou para baixo, controlou a ação completamente, impôs a sua luta agarrada. Só que no segundo round a gente viu talvez a diferença de peso. O wrestling do Curt Blade também abriu bem a base, travou, bateu no lado da cabeça, o cara experiente ali e acabou levando. Certas pessoas como eu apontou o seguinte, o Malhadinho vem da categoria de baixo e talvez quando ele for enfrentar caras 10 quilos mais pesados, 15 quilos mais pesados, com base no wrestling ou bons de jiu-jitsu, bons de chão, ele pudesse ter um problema da diferença de força e de peso. Você que vem do jiu-jitsu sabe que no peso absoluto geralmente reinam os caras mais massivos. Só que por um outro lado, a gente viu também, de novo, essa dualidade. E aí, ele parou num cara mais forte, mais pesado, um wrestler, porém ele foi bem nos 5 minutos. A luta não dura 5 minutos, mas ele também teve ali um lampejo. Contra o Romanov, o Romanov também é wrestler, foi vice-campeão universitário, chegou a medalhar em campeonato europeu de wrestling em estilo livre e é um cara bem mais pesado, que corta pra bater 120 quilos. Wrestler, pesado, é o mesmo perfil, só que não é a mesma pessoa. Ele é mais baixo, mais gordinho, mais lento. O que você acha? É um casamento ruim pro Malhadinho ou não? O Malhadinho é mais rápido, mais explosivo, mais arisco? O Malhadinho vai amassar ele, luta boa pra caramba, o Malhadinho, ainda mais nesse retorno. O Carlos Blaze é um cara que tem um wrestling um nível muito mais alto do que o... como é que é o nome dele? Romanov, não é? Romanov. Do que o Romanov. O Romanov é um cara bom, duro, mas quando eu vi o Marcin Tibura derrubando, eu falei, o Malhadinho vai amassar ele, luta ótima pro nosso brasileiro voltar e voltar bem. E o cara curioso disso, eu quero ver como é que ele vai estar. Porque ele tava numa crescente no UFC e, cara, ele não tinha perdido pra ninguém ali, né? E acabou que teve a luta contra o Derek Lewis, que trocou o oponente em cima da hora, não conseguiu finalizar. A galera ficou meio que botando uma pressão. E ele perdeu, eu vi uma entrevista dele hoje, que o Diego Ribas lançou. Meu irmão, o bicho tava mal ali, falando de Hayler, falando que a galera deu em cima dele. E deu pra ver que ele sentiu um pouquinho. Eu acho que isso é um aprendizado, mas eu acho que ele não pode deixar isso afetar muito ele. Porque, meu irmão, é maneiro. Tem um lado bom da fama e tem um lado ruim, horrível. Mas dá pra chegar no ponto de pegar só o bom só, mano. Se for crítica construtiva de quem não construiu nada, meu irmão, deixa quieto, meu irmão. O hater, o cara que odeia as coisas, ele odeia a si mesmo. Daí ele odeia tudo que ele vê. Então, pra mim, eu não dou ouvidos, eu não leio. Às vezes eu leio, às vezes acabou que eu tô vendo as mensagens, tem um Hayler ali. Eu nem apago. Antes eu apagava, antes eu ia ver quem era. Hoje em dia já nem passou batida. Entrou aqui, saiu aqui, olhei, mas já foi. E eu vi que ele ficou muito abalado com isso. Eu quero ver como é que isso vai afetar ele, tomando que afete positivamente. Mas eu acho que é uma luta muito boa, Renato. Eu acho que ele vai chegar lá, vai fazer o que ele sempre faz. Vai derrubar, vai chegar pra cima bem, vai acabar finalizando. Talvez não finalize. Porque é um cara muito grande, todo errado ali. Eu acho que vai finalizar, mas talvez seja uma decisão. Mas eu ainda acho que ele vai finalizar essa luta. Eu acho que essa é uma luta pro Malhadinho. O André falou a mesma frase que você. Ele acha que o Malhadinho vai amassar o Romanov. Eu também tô confiante. Eu acho que as odds não refletem muito isso. Mas eu acho que é uma luta boa pro Malhadinho. Mas tem esse lance da cabeça, né? Espero que ele não esteja pra baixo, né? Porque acontece também, né? Vocês sabem que... Você sabe que, às vezes, uma derrota bate mais duro do que o castigo físico. É, a única coisa que eu fiquei assim... Pô, engraçado que o André fica sempre copiando o que eu falo ali. Eu sempre falo que vai amassar o André. Eu só não vou na finalização que eu não sei como é que tá a cabeça dele, sabe? Que aqui eu... Às vezes... Isso que é o legal, o bom do UFC. Tipo, às vezes você só tem o carinho dos fãs. Tá ganhando. Tá voando. Tá. Mas, meu irmão, o fã não é seu amigo, não, meu irmão. Eu trato todo mundo bem, todos eles. Mas eu sei que... Perdi pro Belal ali, machuquei o homem. O negro não tá nem aí. Nossa, tava horrível o Dorinho. Nossa. Mas eu não tô... De verdade, de verdade, de verdade. Eu não tô nem aí, meu irmão. A única pessoa que eu realmente me importo com a opinião são pessoas que eu amo, que eu convivo. São treinadores. Se o treinador chegar pra mim e falar, Dorinho, tá horrível. Daí eu vou ficar sentido. Daí eu vou ter que trabalhar. Daí... E eu sou um cara que... Eu não fico focado no problema, não. Eu sempre fui assim. Acho que o Renato é meio assim também. Eu não fico focado no problema. Eu foco muito na solução. Sempre fui assim. Tem vários amigos meus que me ligam com o problema. Eles estão com o problema, os caras me ligam. Porque eles sabem que eu não tô nem aí pro problema. Eu falo, cara, nessa situação aí, a gente dá pra você fazer isso, isso, isso. Eu sou aquele cara que... Então, isso tá o tempo todo na minha cabeça. Então, torcida pro Maradinho entrar lá 100%. Que se ele entrar lá 100%, ele vai ganhar. Bom, vamos lá. Sean Strickland e Paulo Borrachinha. Que é uma luta muito curiosa, né? Porque o Sean Strickland, na verdade, é um alto risco, baixa recompensa pra ele. O cara era campeão até rodada passada. Perdeu uma decisão dividida. É o número 2 do ranking. E vai pegar um Borrachinha que venceu só o Luke Rockhold nos últimos anos. Uma vitória e quatro derrotas. E o Sean Strickland foi lá e matou no peito. A exigência do Strickland, naturalmente, foi que fossem cinco rounds. Que aí, né? Ele, além do cascalho a mais, ele pediu pra ser em cinco rounds. Porque ele pode desenvolver o jogo mais tempo, o jogo dele, que ele é um maratonista, não cansa, consegue manter o mesmo ritmo por 25 minutos, contra um adversário muito forte. O Sean Strickland, ele vem da categoria de baixo, ele era meio médio. E o Borrachinha poderia facilmente ser o meio pesado. Então, o Strickland, aumentar o tempo de luta pra ele é bom. Parece que é uma maratona contra uma corrida de 100 metros rasos. Em que cinco, dez minutos, o Borrachinha vai ser o favorito. Porque é muito forte e imprime um jogo mais firme. E o Strickland, de repente, capitalizar com o tempo passando. Só que o Strickland, ele é um bicho ansioso e pilhado e virado no Jiraya. Ele não vai... Se o Borrachinha entrar pensando assim, cara, eu vou conservar energia, eu vou bater, vou circular, são 25 minutos, eu não quero me desgastar tão cedo. O Strickland não vai permitir, porque o Strickland vai pressioná-lo. Ele vai transformar isso num concurso de fôlego. O que o Borrachinha deve fazer? O Borrachinha tem como driblar esse concurso de fôlego, de repente, pensar em conservar energia, gerenciar energia ou não. Falar assim, eu tenho cinco, dez minutos, eu vou dar tudo o que eu tenho pra tentar nocautear e matar esse malandro, que é a melhor chance que eu tenho. O que você acha? O que você acha? Eu acho que ele deveria, mas acho que não vai fazer. O que você acha? Eu não sei, cara. Eu acho que essa é uma das dúvidas mais cruéis que um lutador pode ter, porque é muito duro, imagina, você dar tudo o que você tem, você não consegue nocautear e você ainda tem mais... O dobro de tempo pela frente, estenuado, fadigado, a tua cabeça te destrói, né, cara? Eu acho que ele não vai fazer isso, eu acho que ele não vai querer derrubar, acho que uma queda ali seria lindo pra fazer isso. O Borrachinha é um monstro, cara, imagina se o Borrachinha entrar ali, derrubar e fazer um ground and pound, tipo, ground and poundzão mesmo ali, aí daqui a pouco troca um pouquinho o ground and pound, eu acho que é o que tá faltando no jogo dele ali. É ruim que ele não gosta de fazer isso, você vê os treinos daquele, o cara tá fazendo sombra, tá batendo manoppa, tá batendo saco, é o estilo que ele gosta, mas eu acho que pra ele ser campeão, ele teria que usar o jiu-jitsu, ele tem um jiu-jitsu bom, cara, o Borrachinha tá sempre lá com ele, os irmãos dele, faixa preta, bom, mas eu acho que não vai usar. Pergunta, Dourinho, pergunta, você acha que é uma questão de gosto, de eu prefiro trocar em pé, ou é uma questão de necessidade? Por quê? Um caso que eu comparei o Borrachinha outro dia, não sei se faz sentido pra você, é com o Euel Romero. O Euel Romero é vice-campeão olímpico de wrestling estilo livre. O wrestling no MMA, pra ele, é um acessório, sempre foi. E aí, uma vez eu já vi o Romero explicando que ele já entrou no MMA com 34 anos, com certa idade. Ele fala que se ele for entrar pra fazer wrestling por 15, 20, 25 minutos, ele não aguenta mais. Então, o Romero, ele sempre teve aquele negócio, o Romero é um mestre na gerência de energia, ele sempre teve aquele negócio seguinte, ele tem 5 minutos, ele dá 2 tiros pro round. Então, ele tem 2 tiros de energia em que ele vai até o fim, se ele não finalizar, no nocautear, ele volta e circula. E fica ali 3 minutos circulando. Aí, dá mais um tiro. Não seria o caso do Borrachinha gerenciar mais ou menos dessa forma? Porque é muita massa muscular? Cara, o ruim é a diferença da idade ali, né? O Borrachinha é novão, eu acho que daria pra fazer. Eu acho que ele não quer mesmo, eu acho que ele gosta de sair na mão, eu acho, eu não sei, mas é o que eu acho. Mas eu vejo essa luta ali, cara, complicada. Eu acho que se a luta fosse em 3 rounds, eu apostaria no Borrachinha, que eu acho que o Borrachinha ia ganhar os 2 primeiros rounds. e talvez perdesse o Terceiro, talvez o finalzinho do segundo ficaria ruim, mas eu acho que ele dava ali, ia pra ele fazer o suficiente pra ganhar a luta. Agora, em 5 rounds, eu dou a vontade pro Sean Strickland. Eu vou te falar o porquê, porque eu acho que o Borrachinha é mais forte, é mais rápido, é mais explosivo, por géssia monstra. Só que do outro lado, tem o Sean Strickland aqui, meu irmão, é rei do gás, é rei do volume. Outra coisa que a galera não fala muito, tem queixo, e agora a última, defesa boa, ele lutou contra o Adalya Senha, ele saiu sem nenhum corte, ele lutou contra a galera, ah, no Drisco Suplé saiu sangrando, foi uma cabeçada que ele tomou. Lutou contra o Canoneer, saiu sem nenhum arranhão, lutou contra o Imavov, sem nenhum arranhão, lutou, esse cara tem uma defesa muito boa, e ele anda pra frente aqui, ele faz a doideirinha dele ali, no Filichel ali, mas ele não toma um golpe. Daí, eu fiz o breakdown nessa luta lá, no Canal Novo, e eu tive que olhar várias lutas, e eu olhei a luta do Eliseu contra ele, o Eliseu Capoeira, que também vai lutar nesse card aí, e eu vi que o Eliseu acertou um rodado, eu acho que ele sentia muito queixo, mas o Eliseu mandou bem no rodado, não dá pra acertar um rodado daquilo ali, e ele tomou algum chute, eu acho que o caminho pro Borrachinha, pra ele ganhar mesmo, seria minar ele no chute, o Borrachinha deu um chute no Whittaker, com a perna da frente, que ele não acertou no começo da luta, e aquele chute foi tão rápido, que eu acho que é a arma mais poderosa pra ele acabar com a luta, ou aquele rodado também, eu acho que é onde ele pode usar, o ruim, Renato, é que pra ele ficar chutando muito, aí que é a Kriptonita, daí meu irmão, se você começar a chutar, 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 vai arrancar seu gás, daí, interrompe a estratégia, então como é que eu vou falar pro Borrachinha, chutar, você vai arrancar o cardio pra caramba dele, se acertar, beleza, acertamos, e se não acertar, e se não nocautear, daí por isso que eu acho, que o caminho pro Borrachinha ganhar, é o MMA, meu irmão, vai lá, bota a pressão, vai pra frente, esse cara veio que nem um doido, derruba ele, cara, fica por cima ali, mete a mão, o Rico Struples derrubou, dá pra derrubar, o ruim é, será que o Borrachinha vai derrubar? Eu acho que não, e por isso eu acho que o Sean Schickler ganha essa luta, e ela luta pro Borrachinha ganhar, cara, se o Borrachinha entrar lá, derruba e ganha, meu irmão, ele tem tudo na mão, vai pedir um disputa de cinturão ali, sem merecer, que é igual o Dustin Poirier, mas Dustin Poirier foi lá, os caras deram a luta, ele foi lá, ganhou, pediu o cinturão, os caras deram, então, eu acho que o Borrachinha tá nessa mesma situação, não sei se ele vai aproveitar essa oportunidade. É, se ele vem, você vira o número 2 do ranking, e você tá falando do chute, esse é talvez o maior perigo que ele leve pro Sean Schickler, um golpe singular, um golpe mais poderoso, é mais um incentivo pro Schickler não dar espaço, ficar perto ali na distância do boxe, bem coladinho e tal, tem tudo pra ser uma luta sangrenta, e quanto mais o, cara, o Borrachinha sempre foi psicopata de treino, ele sempre foi muito empenhado, e muito cachias, e muito dedicado, eu acho que o importante é ele tá com gás em dia, e confiante que ele pode despender energia sem faltar, porque essa dúvida, de que vai faltar no meio do caminho, contra um cara como o Strickland, é complicado, espero que ele esteja muito bem preparado, e ele geralmente tá. tá, ele tá com o time, a preparação dele toda feita lá em Las Vegas, tem o Rio Badola lá, o Kelson, não sei se o Albarra assim tá, mas o irmão dele tá lá, ele contra ele é bem profissional nisso aí, então a preparação física deve estar sendo com a galera do, do FCPA, alimentação já tá lá, eles te dão tudo, então eu acho que ele vai tá bem condicionado, mas ele é tão explosivo, tão forte, o que você falou, cheio de músculo, meu irmão, bota que ele é músculo, ele vai ficar funcionando durante 25 minutos de pancada, não dá cara, é muito oxigênio ali que precisa, então, por isso eu acho que o Sean Strickland vai acabar ganhando essa luta na decisão, mas eu acho que vai ser guerra, vai ser luta da noite, e o Borrachinha pode nocautear primeiro ou segundo round ali, mas se o Sean Strickland passar disso aí, que eu acho que provavelmente vai passar, eu vejo o Sean Strickland começando a dominar a luta ali. Bom, a luta principal, Durinho, tá um debate muito grande entre realidade e vontade barra torcida, né, porque tá todo mundo torcendo pro Dustin Poirier, a verdade é essa, né, você junta a história do Dustin Poirier, o veterano que entra como zebra, o cara que bateu na trave contra o Charles, bateu na trave contra o Habib, é um favorito do público, é um cara que vingou muita gente contra o McGregor, né, fez o McGregor engolir suas palavras, e vai pegar o número um peso por peso, o cara que é imbatível na categoria, que tomou o cinturão do Charles, o público brasileiro não gosta, que só luta em Abu Dhabi na maioria das vezes, né, e tem muita gente que reclama dele estar lá no Daguestão e o antidoping não, às vezes não vai bater na porta dele tanto, né, então tá todo mundo torcendo pro Dustin Poirier, tem até a maldição do Borrachinha, você conhece a maldição do Borrachinha, Durinho? Eu vi a maldição do Borrachinha, é doideira, né? Pois é, tem até a maldição do Borrachinha, só que o que que é realidade, e o que é pensamento desejoso, o Dustin Poirier, sério, você acha que ele consegue parar as quedas, ou ele consegue, de repente, sobreviver dois ou três rounds, e matar o Mahashev no final, ou até apanhar o Mahashev chegando, com uma ajoelhada, com um upper, com um golpe de encontro, dá pra sonhar, ou é só sonho? Cara, eu gosto do Dustin pra caramba, e eu queria te falar, agora eu desejaria te falar, que é realidade, mas é só sonho, irmão, esquece, eu acho que a chance do Dustin ali, é acertar uma direita pesada ali, que eu acho que não vai acontecer, porque o striking do Slane, de alto nível, as defesas dele são muito boas, chuta bem, uma coisa que eu acho ali, pode que o Dustin pode, como são os dois básica e o outro ali, seria os low kicks, mas vai ficar dando low kick, uma hora ele vai catar aquele low kick, ele vai derrubar, cara, eu acho o Dustin muito bom, eu gosto do estilo dele, gosto da pessoa, gosto da trocação, mas eu acho que não dá, eu acho que o que ele peca muito, são as defesas de finalização, a gente vê que o Chandler, quedou e chegou nas costas bem, dominou ele o segundo round inteiro, o Charles passou o sufoco uma hora, mas depois que derrubou, pegou a costa, acabou, a gente vê vários casos, de vários caras, o Benoit Sandeni derrubou, chegou a posição boa, a única coisa ruim disso, é que, de todos esses caras, que fizeram isso, o Slane, tem um nível, tanto alto, como a maior, o Slane vai derrubar, e depois que o Slane derrubar, meu irmão, eu fiz até esse breakdown lá, força de o wrestling, de grappling, de jiu-jitsu, o Slane não vai cansar, o Dustin Gates vai, o Dustin, o Dustin, por aí, como o dia 2, o Dustin, por aí vai cansar, o Dustin, por aí tem a mão mais pesada, tem, mas depois de fazer o wrestling, pra caramba, e defesa, e defesa, vai acabar a força de nocaute ali, não vai ter mais pro Janssen, ele não desiste, é um cara que tem um coração gigantesco, o Dustin, por aí, é um cara que eu queria ver, ia ser, como você falou, ia ser um filme, o cara ser campeão, por tudo que o cara passou, outra coisa que eu não gosto, mas eu não gosto mesmo, foi que, como a gente usou, o exemplo do Malhadinho, de falar de, ai, mas eu, aquela parada dentro dele, aquela dor ali, do Hader, ainda tá dentro, e quando, eu acho isso, Renato, quando você estuda muito, faz uma análise, você fala bastante, dá pra saber que você estudou, dá pra saber que você gastou horas, aquilo ali, então aquilo tá dentro de você, eu acho que tudo que a gente fala, é o que tá dentro da gente, quando o Dustin Poirier fala, que, ai, acho que essa vai ser minha última luta, e, ai, eu já não gosto, já mudou minha motivação, e eu já vi o Dustin Poirier falando, meu irmão, N means necessary, eu vou ganhar do jeito que tiver que ganhar, vou fazer o que for possível, e o cara chegou lá e lutou pra caramba, quando muda um pouco, e fala, ai, depois dessa luta, eu vou aposentar, já tá, a aposentadoria já tá dentro dele, já tá, ele já tá cheio disso, então, eu não gosto, quando ele falou isso, foi onde eu, eu falei, agora ficou pior ainda, então, eu acho que dá pra sonhar, acho que pode ser, Anthony Johnson com o Daniel Cormier, em que ele sabia que ele tinha, condição de nocautear, mas que se ele fosse derrubado, ele não ia levantar mais, ai, quando ele foi derrubado, ele se entregou, ah, vai, finaliza aí, eu acho que ele vai lutar um pouquinho mais, que o Anthony Johnson, mas, eu acho que vai ser, saudoso, em memória, o cara não tá nem aqui, mas pode se defender, saudoso, não, gente, é saudoso pra caramba, várias memórias boas com ele, mas, tipo isso, eu acho que vai ser, o estilo do Victor, com o John Jones ali, que deu um calor, meteu uma pressão, meteu uma mão boa, tentou o chute, tentou o armelho, até por baixo, mas, azedou, sabe, eu acho que vai ser, muito estilo John Jones, contra os caras, que dava um pouquinho de calor, e todo mundo, ai meu Deus, aí daqui a pouco, o bicho, meu irmão, te embrulhava inteiro, e acabou a luta, eu acho que vai ser assim, eu acho que o Dustin, vai ter os momentos dele, não vai ser dominância, do Dustin não fazer nada, o Dustin vai acertar chute, o Dustin vai aguentar um pouquinho no chão, o primeiro round, eu acho que não vai ser finalizado, o segundo round, vai dar um calor, mas, quando o Islan derrubar, e chegar por cima, meu irmão, segura que o Jiu Jiu, Jiu Jitsu dele é de outro nível, eu já ouvi disso, de muita gente boa, Luke Rockhold, Leandrinho Vieira, uma galera que não com ele fala, o Jiu Jitsu do cara, é muito bom, o bicho tem a pressão, tem vários botes, ataca triângulo, ataca armlock, bom pra caramba de armlock, estrangulamento, pra tudo que é lado, tem gás, então, eu acho que, o Islan vai ganhar essa luta, talvez, o Dustin, se vier no ímpeto de, meu irmão, dar tudo, vai levar pra decisão, se não, vai ser um, uma finalização aí, terceiro round, segundo pra terceiro round, que eu tô vendo. É, Dustin Poirier é a maior zebra, entre desafiantes, desde o Sean Strickland, desde setembro de 2023, tá pagando mais de 5 pra 1, e é aquele negócio, uma coisa é torcer, outra coisa é você botar o seu suado dinheirinho nisso, e quem tá botando dinheiro, tá mostrando aí, o dinheiro tá indo todo pro Islamahashev, tá muito claro, mas quem, quem quer torcer, quem quer vibrar em casa, vale a pena a torcida, para o diamante. Durinho, vamos embalar aqui, muito obrigado pela sua presença mais uma vez, seu canal no YouTube é em português, será lançado que dia, o que que o fã de MMA brasileiro pode esperar dele, e além, né, quem fala o inglezinho ainda, tem o show, o show me the money podcast com o Renato Moicano, a gente vai deixar os links aqui do lado, tanto pro podcast com o Moicano, quanto pro canal do Durinho, vai ser o Jabá aí, por favor. Não, e o canal em inglês vai continuar, vou trampar que nem um doido aqui, mas vai ter o canal que já tá ativo em inglês, quem não tá seguindo, já vai lá, e começou terça-feira, terça-feira já tava no ar, já tá com, tem esse breakdown do Borrachinha contra o Sean Sheiklin, tem o breakdown do Islam contra o Dust Poirier, e vamos ver, não vou prometer não, mas eu quero fazer um reaction, depois da luta eu quero assistir, e fazer um breakdown bem rápido aqui, falar como é que foi a luta, o que que eu achei, o que que dava pra ter feito, eu quero falar um pouco da luta do Elisão Capoeira, que meu irmão, foi top 15, só luta contra o cara duro, parece que o UFC não dá uma oportunidade melhor pra ele, vou pegar um pouco isso aí, mas é isso aí, é canal em inglês, pra galera que já fala inglês, que quer aprender, tem o canal agora Guilberte Dourinho Brasil, que é o canal só em português, e tem o Show Me The Money Podcast lá, com o doido do Moicano lá aqui, tá engraçado pra caramba. É, inclusive eu tenho assistido o Show Me The Money, muito bom a dinâmica de vocês, é uma química muito boa, o rapaz que apresenta também, é um produto bem bacana cara, parabéns aí pelo trabalho de vocês, muito obrigado a todos, bom UFC 302!